Olá meus amigos e sejam bem vindos a mais um vídeo e a mais um Texelix aqui do canal, a mais uma série, um vídeo em que irá incluir aqui um pouco de lazer e também uma utilidade para vocês, uma dica, como vocês podem então transformar o vosso smartphone à prova d'água, todos nós sabemos que já existem smartphones que trazem essa certificação, qualquer das formas nunca é fiável, pelo menos eu falo por mim, até porque alguns deles dizem que é até um metro e meio de profundidade, já alguns com mais, vou ser honesto, eu nunca tenho aquela confiança em levar o meu smartphone para a água, para o mar, para a piscina, até porque se levarmos por exemplo para a praia, virá o sal, pode danificar o mesmo. Então, eu hoje trago-vos aqui uma dica que pode parecer-vos uma piada, mas é de facto a melhor utilidade que vocês podem usar. E não, não estou a falar daquelas bolsas de praia, aquelas bolsinhas que vocês já sabem, que tem o fechozinho inclusive, metemos lá o smartphone e levamos a água, e mesmo essas não são de confiança, porque eu já tive a oportunidade de testar algumas, principalmente aquelas que se vendem nos chineses. Pois é, meus amigos, sabem do que é que eu estou a falar? De um preservativo, de uma camisinha. Eu hoje quero aqui provar-vos isso, mas antes disso eu quero também aqui dar-vos aqui a conhecer que, por exemplo, na 2ª Guerra Mundial, os soldados usavam camisinhas para manter o cano das suas armas limpas e secas, para quem foi militar. O meu caso, nós sabíamos totalmente que quando andávamos à chuva, depois os canos das armas ficavam cheios de ferrugens. E depois, o que é que acontecia? No final, à noite, lá tínhamos nós que andar a olhar as armas e a deixá-las todas limpinhas. Inclusive, na Guerra do Golfo, mais de 500 mil preservativos, camisinhas foram junto com eles para o campo de batalhas. Portanto, isso já tinha nessa altura alguma utilidade devido à água, à umidade. Imaginem o quanto vos irá ser útil também agora. Esta será, sem dúvida, a melhor opção e vai-vos proteger da água e até da areia, além de permitir, obviamente, que a intenção também será um pouco essa, tirar e captar fotos debaixo de água. Mas eu quero aqui hoje mostrar-vos isso. Eu trouxe aqui, então, um pote, ok? Um pote cheio de água. Vamos então abrir aqui. Malta, não se esqueçam de tentarem sempre uma camisinha transparente, ok? Pelo menos isso. E vamos então agora aqui fazer o teste, aqui com o meu smartphone. Ei lá, isto aqui. Será que ele não se vai romper? Tenham cuidado também à capacidade da camisinha, não é? Para ser mais forte. Olhem, aqui a câmera. A minha câmera já me está aqui a fazer uma asneira. Muito bem, já está aqui colocado o meu smartphone. Depois, obviamente, vocês têm que dar aqui o nó, o nó cego, não é? Para não entrar água, é óbvio. Pronto, meus amigos, aqui está o meu smartphone e o nosso preservativo, a nossa camisinha. E agora sim, vamos fazer aqui o teste. Já estou a utilizar também a câmera. Estão a ver aqui? Dá para utilizá-la. Eu vou inclusive colocar aqui algo, aqui dentro. Pronto. Vamos colocá-lo dentro de água e vamos rezar, ok? Olhem, a funcionar perfeitamente. Estou aqui inclusive a mexer nele. Olhem aqui. Vocês conseguem ter uma perceção? Olhem aqui. Olhem, acedi aqui sem querer um jogo e tudo. Vou agora tirar aqui uma foto. E pronto, meus amigos, aqui está a foto. Vocês não conseguem ver muito bem porque está, obviamente, aqui com a camisinha, não é? Qualquer das formas, vocês vejam que funciona perfeitamente. Está a foto captada e vamos agora aqui romper o preservativo para ver se entrou ou não água, que eu já estou a ver que não entrou, malta. Está bem? Vamos aqui retirar. Vou então agora aqui romper. Claro que eu agora estou com as mãos molhadas. Vocês vão ver eu a molhar o smartphone. Mas eu vou tentar não molhar pelo menos aqui esta parte superior para vocês verem que ele está sequinho, ok, malta? Olhem aqui. Sequíssimo. Aqui em cima estão a ver sem água. Só está molhado aqui porque eu estou a agarrar aqui. Malta, é isto! É uma brincadeira, mas uma brincadeira. Isso vos irá certamente dar muita utilidade. Peço que vocês deixem aí nos comentários. Vocês já conheciam este método caseiro aqui para utilizarem o smartphone debaixo de água? Muito obrigado a todos vocês que assistiram a mais um vídeo. Já sabem, o meu nome é Ricardo e este é o canal Ricardo do Tex. Esta foi mais uma dica e vemos como sempre no próximo vídeo. Um grande abraço, fui e tchau, tchau. E agora vejam lá no que é que vão utilizar as camisinhas. Depois vejam lá o que é que vão fazer. E agora vejam lá no que é que vão fazer.